Não se repetirão Que porque passei Jamais terá notícias Que na minha vida Outro amor passou Jamais terá notícias Que depois de ti Alguém escravizou Não julgue seu amor O mais profundo amor Que eu encontrei na vida Por este amor faltar Não deixarei curvar A minha pronta erguida Nem que meu coração Reclame a solidão Eu hei de suportar Nem que a saudade oprime Deus que me castigue Se eu te procurar Não se repetirão Os dias de amargura Que por ti chorei Não se repetirão As noites de vigílias Que por ti passei Jamais terá notícias Que na minha vida Outro amor passou Jamais terá notícias Que depois de ti Alguém escravizou Não julgue seu amor O mais profundo amor Que eu encontrei na vida Por este amor faltar Não deixarei curvar A minha pronta erguida Nem que meu coração Nem que meu coração Reclame a solidão Eu hei de suportar Nem que a saudade oprime Deus que me castigue Se eu te procurar